Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos no curso de Direito Eleitoral completo para concursos públicos. Essa é a nossa aula número 10 e nós já estamos no bloco número 14 da aula 10. O tema desta aula, ainda sobre resolução 21.538 de 2003, será sobre folha de votação e conservação de documentos. Vocês vão perceber que existem documentos que vão ter um tempo destinado de conservação, que precisam ser guardados por um certo tempo. Então nós já vamos descobrir isso. Para vocês que ainda não adquiriram o nosso curso de Direito Eleitoral completo para concursos públicos, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Bora começar? Olha só pessoal, a primeira informação que nós temos. A folha de votação, da qual constarão apenas os eleitores regulares ou liberados e o comprovante de comparecimento serão emitidos por computador. Então nós vamos ter uma folha de votação. No ato da votação, vocês vão perceber que essa folha estará ali na mesa com os mesários, né? Tem algumas informações dos eleitores, tem o canhotinho, que é o comprovante de comparecimento que você leva para casa. Então naquela folha de votação, nós vamos ter os eleitores regulares ou liberados e o comprovante de comparecimento, ok? A folha de votação, o que deve constar nela de forma obrigatória? Identificar as eleições, a data da sua realização e o turno. É primeiro turno? É segundo turno? Qual que é a data que está sendo realizada essa eleição? Que tipo de eleição que é? Conter os dados individualizadores de cada eleitor como garantia da sua identificação no ato de votar. Então eu preciso ter ali nessa folha de votação os dados de cada um dos eleitores daquela sessão. Ser emitida em ordem alfabética de nome de eleitor. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!